Bateu a vontade de jogar um Ot-Server no estilo Bayak? O Aquele OT roda na versão 13.12 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as hunts. Além disso, tem a famosa roda de habilidades, Borgia e um exclusivo sistema de skills. Acesse já nosso site e confira. Acesse já nosso site. Acesse já nosso site. Acesse já nosso site. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.